E olha, hoje o nosso quadro TBT, os donos da bola, será em homenagem a ex-pivô Ruth, a Ruth de Souza, a Ruth tão conhecida aí. Ela foi campeã dos Jogos Pan-Americanos lá em 91, jogou a Olimpíada de 92 lá em Barcelona, a primeira seleção feminina de basquete, a primeira da seleção feminina de basquete. Conquistou também o Mundial pelo Brasil em 94, um ano maravilhoso, né, de muitas conquistas para o Brasil, uma época maravilhosa de ouro com Hortência, a Médic Paula, Janete, Alessandra, um baita timaço. A Ruth é mais uma estrela do nosso esporte vítima da Covid-19. O basquete brasileiro está de luto. Na última terça-feira, o Adeus, a Ruth Roberta de Souza, de 52 anos, mais conhecida como Rutão, ela faleceu em decorrência de complicações da Covid-19, na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde estava internada desde o final de março. Com a camisa da seleção da cidade natal, e se tornou treinadora da equipe feminina do município sul-mato-grossense. A Confederação Brasileira de Basquete, a CBB, lamentou a morte de Ruth e fez uma homenagem à ex-jogadora em suas redes sociais. Recentemente, aqui nos Donos da Bola, fizemos um TBT com a multicampeã Alessandra Oliveira, que fez parte da geração dourada da Rutão. É muito triste, eu estou triste demais, ainda não estou acreditando, com o falecimento da Ruth. Para mim vai ficar nas imagens bonitas que eu tenho dela, no coração, uma pessoa que me auxiliou muito no começo de carreira, quando eu cheguei na seleção, seus ensinamentos, seus carinhos. Fora da quadra era uma pessoa espetacular, com aquele sorriso doce. E descanse em paz, e peço para todo mundo, pessoal, se cuidem, porque a situação não está fácil. Eu não tenho muitas palavras para dizer, e o meu Ruth é mais do que uma companheira, uma irmã que o basquete me deu. Além dela, referências do basquete feminino também prestaram homenagens à Ruth, que tanto fez pelo esporte das grandes jogadoras, como Hortência e Marta Sobral. Nas palavras de Magic Paula, abre aspas, nenhuma homenagem vai conseguir traduzir o amor e o carinho que tenho por você, Ruth. Fecha aspas. Fica aqui então nossa singela homenagem a ela, tão nova, com 52 anos só, era técnica de basquete recentemente, Antônio Carmo, lá na cidade dela, em Mato Grosso do Sul. É uma garota ainda, é uma menina. Você falou do time, né, que ela fez parte, campeã mundial em 1994, com a competição que foi realizada na Austrália e teve cobertura exclusiva da Band naquela ocasião. E dois anos depois, medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta, num time que foi dirigido por um técnico que teve pouca, não é pouca expressão, ele teve... Pouca visibilidade? Visibilidade. Miguel Ângelo da Luz, que merecia mais até do retorno de todo mundo em relação ao ótimo trabalho que ele fez. E fica realmente aí os nossos sentimentos, a toda a família da Ruth, é mais um nome do esporte que se vai.